Aleluia! 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 Tem crente que anda torto Morrendo na oficina Ali não vai projetar Sempre se a sua sina Não adeus a ter sobreviver Seu teu dedo está feito Mas se quiser te salvar Na plana tem que passar Na oficina Não adeus Quem tem suas movilhadas Para não contribuir É poncho na meia das pernas Os putos não podem ir É seguro Seu o joelho Não está percebendo Que eu quero te avisar Que é preciso consertar A oficina Quem perdeu o som de línguas Eu vou passar de orar Quem tem um coração puro Para me perpetuar Só sabe qual Dos outros Seu alimento Eu vou passar A prensa E tornar-se Uma boa A oficina Não adeus Amém? Amém?